O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso E renova a sua vida, basta você crer Seu poder é tão divino e precioso E sentimos sua presença mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações O Espírito Santo é tão maravilhoso E renova a sua vida, basta você crer Seu poder Seu poder é tão divino e precioso E sentimos sua presença mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Uma palavra diz que eu sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus ovos Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador O meu escudo, minha proteção, meu Salvador Guarda-me, ó Pai